Tô indo na caixa, hein? Ai, eu lutei dois andares todas as vezes. Eu vou dronar pra esse cara aí, mano. Pra ele podia dronar pra nós, né? Pra ele? Mano, pra ele, ó. Já tá marcadinho aqui. Ainda não, peraí. Mostrar o drone vocário e fazer o cara seguir o drone. Ele tá paradinho esperando na escada. Safado, hein? Safadinho, tá marcadinho. Só tem ele aqui. Mas tá lá no teto ou tá dentro do prédio? Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei onde ele tá. Peraí que eu vou marcar de novo. Ele tá... Tá no andar do meio. Tá, eu tô indo. Pedro, vem comigo, vem comigo. Vai. Fala aí, meu! Beleza, cara! Parece os drones da China falando com a população. Ai, tem cara aqui comigo. Morda, tem dois caras tão redor. Fica parado. Ah, acabou o drone. Puta que pariu. Peguei um aqui. Tem um, acabou de subir aí. Tá em cima de você. Subiu aonde, guys? Em cima de mim aqui. Ele tá molotovando, ele não sabe que eu tô no andar de... Ah, eu olhando pro funk também. Ah, tem um outro aí embaixo. Tô rindo. Quebrei o shield desse maluco que matou o Pedro. Deitei mais um, finalizei. Tô rushando. Aqui, aqui, pro meu lado. Tá aí dentro disso. Tomou mais um. Morreu? Ai, fodeu, tô sem munição, velho. Cadê você? Tô aqui, ó. Ele tá aqui do meu lado. Ele tá aqui no pingue roxo, ele tá aqui no pingue roxo. Me pegou, me deitou, me deitou. Acho que só falta ele. Não, não quero fazer, não. Então é outro squad. Então tem dois squad ao nosso redor aqui. Um dia sem munição. Acabou, acabou, acabou. Ele tava de pistolinha. Já resta o Pedro aí. Ah, não, não. Espera, espera pegar a caixa. Espera, vamos comprar a caixa. Não, dá pra ressaltar o Pedro pra pegar a caixa. Deixa eu ressaltar. Ah, espera. Falta dois. Enquanto ele não vem, vamos comprar a caixa aí, meu. Dá tempo, dá tempo. Ô, agora... Placha não, mas... Dris, dropa quentinho pra comprar a placa. Ou compra a placa pra mim, hein. Dropa aí pra nós. Vai dar tempo, Pedro. Atrasa o Gulag, atrasa o... Tem aqui, tem aqui, ó. Atrasa, atrasa, atrasa. 3, 2, 1, 2, 1... Tá bom. Pode vencer o Gulag agora. Dropa, dropa a mesinha pra comprar a caixa. Aqui, 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 ó. O cara camperando essa Gulag. Que bagulho nojento, velho. Primeiro Gulag dos caras aqui. Tá um do lado, outro do outro. Os dois parados. Vai acabar o tempo. Ai. Olha essa caixa, que perigo. Que perigo, que perigo, que perigo. Ó, tem caixa de placa aqui, ó. Carro vindo. É, vai embora. Ele vai embora. Tá, velho. Tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro. Já vai levantar, já vai levantar. Peraí. Peraí. Não, eu não consigo não. Entendendo, tem que mudar a estratégia, Pedro. Eu fiz o... Eu fiz o contrário. Eu peguei a caixa antes de tu vir. Eu não pensei direito. Que merda. Não, não ia dar mesmo, não. Eu fiz o contrário do que devia ter sido feito. Eu acho que eu faço isso. Você tem que voltar primeiro pra depois pegar a caixa. Não, mas eu peguei a caixa. Não, 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 não. A última caixa... Amarelinha. Ah, tá. Eu pensei o contrário. Tá, mas não volta aí. Alguém vai me levantar. Então, aquela parte ali que eu tava ruxando, eu pensei justamente pelo contrário do que devia ter sido feito. Mas você não comprou ele. Você gastou dinheiro e não comprou. A cabeça falhou. Tá, agora eu tenho dinheiro. Vou chamar ele ali. Tem caixa e acabou a caixa de placas. Não, tá bem. Ah, ele recebeu dinheiro? Ah. Recebeu dinheiro? Não, eu tava com dois mil e trezentos. E agora vamos... Pega esse contratinho aí. Alguém precisando disso? Eu vou lá. Libero. Já vou lançando a braba aqui. Pô, ninguém? I am launching de med. Oxi, cadê? Oxi, me droga um pouco de munição de R. Droga, bebê. Tem a casinha branca de munição aqui. Ah, a casinha branca de munição. Posso dropar tudo e não vou usar. Não pinguei o Zula. Contra Topsk. Toxic! Tá lá, depois dos Pitocos, hein. Fora lá. Tu ainda precisa de munição? Preciso, mano. Um pouquinho. Eu vou dropar um pouco. Aqui, ó. Peraí, valeu. Deixa que eu chego até tu. Até tu? Do lado do McDonald's aqui. Do McDonald's? Médio Calibre. Ó, tem mais aqui, ó. Peraí, ó. Médio Calibre. Vamos com calma aí, né, meu ousadão. Ó, ousado, ousado. Segura a sua saliência. Meus ousados. Ah, estão de carro, estão de carro, velho. Metaraflora, metaraflora. Esta é uma missão para... E eu e eu. Apenas reações. Apenas reações. Apenas reações. Apenas reações. O que eu vou fazer? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma caralho. Tenho uma caralho. Eu tenho uma caralho. Ta pra parar aí. Olha, tem uma caralho. Mano, os malucos meteram a fugua. A fugua... Cruel, velho. A fugua. Nossa, onde é que estes caras estão já, velho? Eles tão lá em farmland. Não, os móveis foram embora, foda-se. Opa. Vou pegar a Ghostzinho. Nossa, porra. É, né, mano. É, não, nossa, caralho, tá troll a caixa hoje. Tem dois caixas lá, no mínimo. E é uma caixa só. Só a nossa. Bom, pelo menos é nessa direção que a gente tem que ir mesmo. Foda-se. Wiggle, wiggle, wiggle. Gata, go fast. Eu diria. Wiggle, wiggle, wiggle. No! Dropei o Stopping Power. Eu tinha botado na Sniper, ele caiu. Opa. Tem gente restando alguém... Nessa loja aqui, ou essa. Vendedor aqui, vendedor aqui. Pode ser o que você precisa. É, na da direita. E tão fazendo a missão muito perto de nós. Tá, Pedro? Não. Então é tão lado aí, Pedro. O que? Ó, cara deu uma missão. Vou fazer uma missão no prédio da tua frente, naquela casinha. Ah, tô vendo, tô vendo. Acabaram de... Quando eu te caí ali, tá no chão. Tá correndo, são dois. Vou subir nesse prédio aqui. Errei. Ora, correndo, correndo na frente ali, ó. Derrubada. Aqui, ó. Tem em cima do prédio de vocês. Acabou, acabou. Pegou lá de cima? Peguei. Caiu, caiu, foi dentro. Esses são os caras da missão, mas caiu aqui nesse prédio. Não, 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 tem cara no prédio ainda, tem cara no prédio ainda. Isso, isso, tem cara aí. Cuidado aí, mano. Ó, tá, eu vi ele. Tá aqui, nesse lado. Seguindo. Derrubado. Idiota, velho. Se jogou. Foi eu? Não, não, ele se jogou, ele se jogou. Mais um, mais um, mais um aqui. Morreu. Au, 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 au. Aaaaaaah. Minha vez, rapaz. Ah, é um corpo. Ah, é um corpo ali, que raiva. Mas tem o cara ali ainda, que eu atirei no corpo. Fui seco. Tá aí dentro. Cuidado, não vou se fazer. Pera aí, vou contigo. Tá bom. É, ele tá dentro, dentro mesmo. Não tá na minha calça ali, não. Derrubei um. Ah, mas tem outro. Ah, mano, olha esses caras. Olha onde o cara tá, velho. Olha que, olha que, mano. Sério. Olha isso. Ele ainda deixou matar o amigo dele, mano. Lá de fora. Mano, ele ainda deixou matar o amigo dele. É, é, é. Surreal isso. Tem Trove System ali em cima. Faltou só um, viu, ali. Ele saiu do negócio e pulou. Caralho, não. Não pega nada esse radar, mano. A luta tá começando. Ah, eu dei a invadir essas partes de cima. Calma aí, segura, Fank. Eu vou subir no prédio e pular aqui. Ó, ele tava num canto escuro atrás de uma porta e é muito ruim. Fank, só marca aí, vê se eles não vão sair por baixo. Eu vou subir o prédio e ele cai lá em cima. Não sei se falha a pena, mas eles são do tipo bem camper mesmo. Mano, como é que eles não tão aparecendo nesse radar, mano? Não é possível, velho. Tô ouvindo eles bem aqui, assim. É, eu não acho que vale a pena, mano. Ô, Drizzy, a gente pode ressar um deles, mano. Matei, matei. Pode ressar o Pedro. Ah, me bangou. Vai tomar no cu. Um carrinho vindo. É, dá pra cair aí? Vocês mataram os caras? Vocês mataram? Vocês mataram? Não, não, não. Os caras estão escondidinhos, mano. Campeurando. Não estão aqui não. Saíram, saíram, saíram. Entrei aqui, não tem ninguém. Eles pularam. Sério? Mas eu ouvi passos. Não tem ninguém, não tem ninguém. Passos. Eles tinham pulado. Era só um cara pulado. Era só um, é. O que me matou. Ele tava escondido atrás da porta. E agora que vocês falaram. A gente... Mano. Eu falei três vezes. Vocês falaram que o cara pulou. O cara não tá mais aí dentro. Não, eu falei que era um só, que faltava um só e que ele era ruim. Foi isso que eu falei. O cara abriu a porta e pulou. Eu falei três vezes. Pegou dois caras no radar. É por isso que eu tô falando. Drop o dinheiro aí, Odriss. Eu não vi em nenhum momento que o Cadinho saiu do dinheiro. Não, eu não falei não. Eu não falei que ele tinha saído, não. Eu falei que ele tava escondido atrás da porta porque ele era muito ruim. You know what to do. Pior que eu não vi eles indo embora mesmo. Caralho, errei o pano James Bond ali, velho. Mano, a minha entra ali naquela... Ai, que ódio, velho. Ó, tiro pra lá. Seguindo por aqui. Tá caralho. Vamos lá, vamos lá. A gente pega a beirolinha ali por cima. A beirolinha? A beirolinha. Que delícia. Vamos ver pra onde vai fechar essa porta. Caralho, mas é guerra de bazuca aqui, velho. Cuidado. Alguém tem bala de onde vai? Pra ver os caras. Bala do quê? Aqui, marquei eles. Ah, não dá pra ver nada. É muito high ground, mano. Fala de sniper. Gente, a safe não é pra ir não. Vocês querem por aí? Pra safe? Esse gás aqui não dá pra ver nada. Opa, tô vendo aqui um cara... Aqui, aqui, ó. Derrubado. Esse do ping, funk? Do ping vermelho? Aham, esse mesmo. Ele rastejou pro squad dele. Ó, tem uns caras caindo lá atrás, ó. Ping roxo lá no fundo. Deitei mais um, caiu fedendo. Quebrei um shield ali, derrubei mais um. Aquele ali também eu derrubei. Porra, ninguém tem sacola nessa partida, velho. Tô tomando, tô tomando daqueles caras dali do ping roxo. Deitei, deitei. Aqui, ali? O ping vermelho tá deitado, tem um pra direita dele. Tá correndo aqui, ó. Avançou ali, ó. Boa. Parece que é autorreza, hein, mano. Eu matei ele. Não, não, é o amigo dele em cima. Ali, marquei. Tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ai, ai, me derrubou. Tá no meio do mato aqui, ó. Na esquerdinha. Deitei, deitei. Tô indo ali no... O patifo tá sem ir, tá só na vida. Deve encostar em mim. Deitei também, deitei também. Vou levantar o patifo. Dá cobre aqui, alguém. O outro lá já foi deitado? Não, não. Levantou, levantou, levantou. É o último, tá bom. Eu deitei. Tá perdendo? Não tem nada. Não tenho a plaquita, não tenho a plaquita. Ah, eu tenho aqui, ó. Vem cá, vem cá. Graças, amiguinho. Tem lojinha aqui, não tem? Tem, vou comprar a placa também. Ah, não tenho dinheiro. Olha o troficista em bonitinho ali. Ô, muni nois aí de plaquinha, Andrezinho? Tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olho aberto. You treze. He's being hunted. You treze. Comprar o you, aí, vi. Pegue. Opa, eu acho que eu vi uma foto. Não, não, foi um... Acho que eu vi um gatinho. Foi uma placa clicando. Oh! Oh! Tem máscara aqui, hein? Marquei um equipamento. Vou ali. I got you, bitch. Cuidado com o embaixo aqui do estádio, hein? Você tem uma praia? Popom, popom. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Nu. Pegou ninguém? Pô, pade. Nu, pegou ninguém. Ninguém. Quer ver nós juntos, mas não importa, não. Nossa, agora que eu entendi. Gostei, mano. Porque eu tenho você, bebê. Caralho. Oh! Caralho, eu tenho aqui. Oh, caralho. Que isso tem aqui. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Coisa de gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê o easter egg? Me mostra, me mostra. É Porsche aqui, mano. Caralho easter eggs, mano. É Tarkov. As garrafinhas d'água de Tarkov aqui, ó. Só tem água em Tarkov, só. Vamos atravessar essa porra antes que seja tarde, velho. Antes que seja? Antes que seja tarde. Seja em menos. Não aparece ninguém. Agora eu vou lembrar que eu tô sem build. Eu não tenho build. Eu não tenho build para jogar. A Kat vai vir agora. Não me gusta displace, mania. Ah, esse lugar é horrorendo. Horrorendo, meu. Não me gusta displace. Eu peguei loot. Eu peguei loot, mas eu não peguei build. No perks. No perks. Keep it going, keep it going, keep it going. Ó, cara aqui. Cara aqui, não troquei, não troquei. Deitei. Deitei do lado dele, tem mais? Deitei mais um, tem que ir para a direita. Um corre para o Patif. Corre para você, Patif. Tá. Um dois correto para a direita, mano. É esse menos. Tá aqui. Deitei também, deitei também. Tava de auto-revive. Me pegou. Puta, nossa. O cara me deu uma rajada só, velho. Onde tu tá? Tá do lado dele ali. Tá vindo pela rua. Deitei, deitei, deitei a outra squad. Nossa, essa partida tá sendo... Finalizei. Mas é outro squad, gente. É ali na casa, mano. Eu matei, eu matei. Eu que matou o Patif, eu matei. Mas tem mais gente lá. Ó, tem uma lojinha do lado de vocês, hein. Do lado. Quem levantar o mute. Patif, tá lagando, ó. É, casinha. Lojinha do lado. Salvar, Patif. Tá lagando, tá lagando. Tá lagando, tá lagando. Patif. Little Pratif. De lira não tem nó. Não vejo mais ninguém naquela casa. Tô indo, tô caindo aqui, hein. Tô caindo aqui, tô caindo. Não, não cai lá não. Os caras tão lá. Eu esperei que te matou tá lá ainda. Só matei um deles. Eu caí, né. Já caí. Vocês querem tentar rushar aquela casa, mano? Ah, eu tô caindo, velho. A gente pode marcar eles da safe. O Ross corruxou lá, mano. Não tá pegando ninguém. O radar tá free. Eu já tenho um corrido pra safe. Tô indo pro outro lado aqui, ver se eu trombo. Tô tentando naquela casa lá. Seguindo por aqui. Foi o que eu, eu fui o que pedi vidro. Já foram pra safe. Ó, tem um bagulho de munição aqui, ó. Wiggle, wiggle, wiggle. Uma barulheira, meu. Barulheira. Vai, Ieia. Fala, Gaiaia. Binga, Ieia. Boa, não tô vendo ninguém com a thermal aqui de cima. Tô indo pra você. Easy going, easy going, easy going. Vem, easy going. I'm coming. Easy come, easy go. Will you let me go? Easy come, easy go. Take this how you leave. Take, take, take away. O largo fechado. Mano, aqui pelas beirolinhas da rua aqui, tem um high ground pros caras. Hum, vai, gente, eu tô sem ghost, hein. Vou deixar. Sai de perto de mim, nojento. Serei rushades. Ó, tá caixa, tá caixa. Pega um ghostinho, pega um ghostinho. Mata hoje, nem agora. Caiu, caiu sua nossa, eu acho. Nossa. Quero duas mais. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Quebrei o shield, quebrei o shield. Não é só a nossa não, mas eu finalizei ele. Era uma equipe inteira, esse cara. Era caixa. Era esse cara? Esse cara sozinho era uma equipe inteira. Eu sou direita, caíram duas caixas, cuidado. Tá. Achei uns caras, eu acho. Let's go, girls. Não, acho que não. Cara ali, atrás, cuidado. Onde, onde? Pingue roxo, pingue roxo aqui, ó. Pingue roxo, pingue roxo, pingue roxo. Caralho, 500 metros, cartão? Não, não, não. É que eu fui pingar no ar e errei. Tá bem mais perto. Tá, então esquece o cara. Longe pra caralho. Eles vão vir correndo do gás agora, esses malucos aqui. Aqui, aqui na frente, na frente já. Deitei. Deitei. Deitei esse outro que tá coladinho. Olha a merda, mano. Tá ali na merda de Pedro, batido. Não, não, errei os coisas. Tô colocando dois, guys. Peguei mais um. Não vou lá, esse mesmo. Esse tá deitado. Calma, calma que falta ainda. Falta mais. Acabou o squad aqui? Não. Era dois, eu deitei os dois e não finalizou. Mano, vocês não querem atravessar pra cá, a gente ir pro dentro das casinhas aqui, pra não pegar os caras não abertos? Eu queria. Vamos. Vem comigo, vem comigo. Vambora, vambora, vambora. Não sei de grana aqui. Porra nenhuma, nada. Ah, beleza. Aqui, aqui, aqui. Tentou chegar pra mim. Peguei ele, peguei, peguei. Pronto, tem que ver ele nada. Tá me levando. Peraí que o DJ tá sozinho agora. Falaca aqui, ó. É, o maluco foi de boa. Ele tentou jogar limpo, tentou jogar limpo. DJ, deixa eu garantir. Tô na caixa aqui. Amar um Kovar. Under Kovar. Mi dois. Over Kovar. Poucas coisas são muito gostosas do que alguém te salvar antes do cara ficar no meio. A sensação é muito boa, né? Quando o cara tá em cima de você, você só vê ele fedendo. Maravilhosa. Você já experimentou uma pizza arrequentada na airfryer, velho? E pizza feita na frigideira? Não, porque eu não tô confiando nessa... Pizza fritinha. Ela tá demorando demais pra matar os caras. Será que ela... Então, eu vi nos vídeos os caras que esquentam a pizza na frigideira de ferro. Nossa, fica muito bom, mano. Fica muito bom. É aquela pizza daquelas fundas feita na frigideira de ferro. É, pizza... Sim, essa é a pizza pizza frita, porra. Não, não, não. É na frigideira, não. É uma maçudona. Eu não sei, não. Caralho, só os escondidinhos agora, mano. Meu Deus. É, gente, mais dois squads. Deve estar cada um em uma casinha aí. Aqui dessa... Aqui deve ter. Não, posso falar. True, pega uma casa mais pro meio aí e espera agora. Não vai dar pena. Não vai dar pena. Não vai dar pena. Ah, apareceu os dois squads. Do lado do Pedro. Coitado do Pedro, não é? Você viu do lado do Pedro, velho? Sempre do meu lado. Dão uns três aqui. Um sem shield. Dão uns quatro naquela casa. Tá, mas tem outro squad, hein? Fica ligeiro. Já volto pelas costas. Quase me levou. Tá aí, Patio? E tem um pra trás aqui também, hein? Tem que ficar ligeiro. Deitei um lá, deitei um lá. Ai, ai, tem mais. Nossa, tá tudo mirando em mim. Tudo mirando em mim. Tudo ali. Eu vou esperar ele sair da porta. Eles vão entrar na casa. Eles vão entrar na casa. Tem um aqui. Deitei aquele ali. Deitei um. Finalizei um deles. Boa. Fiz que a gente nas minhas costas. Caiu nas minhas costas, nas minhas costas aqui. Nossa, cadê esses caras, mano? Rápido. Se escondeu de mim. Ai. Tô cercado. Tô cercadaço aqui, velho. É vocês estranhos. Ele tá aqui atrás da sua cadena. Eu pinguei a dor. Precijam em mim. Filha da puta. Ah, não. Puta, mano. Mas todo lado que eu fui, guys. Tem dois squads. Os dois... Ah, mano. É um squad só. Estão separados mesmo. Tem dois caras ali. Onde me bataram pra ti. Calma, foi. Calma, foi. Que é nós dois com os caras. Tem um no meu corpo ali. Ele tá pelo meio do mato dando a volta em vocês, hein. Ele tá lá no meio do mato. No pingue roxo. Pingue roxo. Ele tá atrás da pedra. Tem dois aí. Tem dois aí. Quebrei o chute desse cara lá na árvore. Eu nem vou comentar que o meu erro ali pra eu morrer foi a meia C4 ter ido ter pego em mim, tá ligado? 2x2. Tá ali, ó. Funk. Pinguei um. Funk, não dá caso. O meu corpo tem noção. Ele tá na pedra. Deitou um. Um deles tá no chão. Um deles tá no chão. 2x1. O da pedra. O da pedra tá no chão. O outro é? Alto resto, será? Chega, rapaz! Atrás da pedra caída. God! Essa final kill. Botinho. Deixa eu dar uma olhada nas kills aqui. Como ficaram as kills? Deixa eu dar uma olhada nas kills. Ó meu Deus. Nossa, como estão as kills? Uau! Uau!